Muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, ai, é chata, eu entendo e teu palo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, é chata, eu entendo e teu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Jata tá pegando fogo, é preciso não é amor Ai, 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 você me dá muito calor